Olá galerinha do canal, um bom dia para vocês, uma boa tarde, uma boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Washington e sejam todos muito bem-vindos ao canal Unoplay. Quem não é inscrito, se inscreve, ative o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para receber os vídeos novos. E hoje, galerinha, eu vou responder a dois desafios em um só. O William Gomes e poesias me desafiou e também Daniel de Souza, poeta da realidade, também me desafiou. Então, vou fazer aí a resposta desses desafios e são dez perguntas de cada, só que eu não vou fazer as dez. Eu vou fazer em uma média de mais ou menos umas sete de cada. Valeu, galera! E responder a vocês e também depois vou lançar o desafio aí. Não vai pensar que vai ficar só comigo, né? Então, eu vou fazer também o desafio para vocês. E para começar, galera, é o seguinte, né? Hoje choveu bastante, então está mais fresco. Eu vou começar aí com as perguntas aí do nosso amigo William Gomes e poesias. Qual a minha realidade e expectativa na plataforma? Galera, a realidade é que nada é fácil. Nós encontramos aí desafios aí na plataforma que a gente vai se virando e a gente vai vencendo a cada desafio que a gente encontra. Na verdade, quando a gente começa aí com o primeiro vídeo no canal, já é um grande desafio a conseguir os nossos amigos aí inscritos para assistir o nosso conteúdo, né? E é um desafio muito grande, né? E a nossa expectativa, muitas das vezes, é de crescer rápido. A gente fica naquela ânsia de que, às vezes, vamos crescer rápido. Mas nem tudo ocorre tão rápido. Às vezes, para uns são mais, para outros são mais lentos. Mas nós não podemos é parar, né? Nós temos que ter uma expectativa de que nós somos vencedores e que nós vamos chegar lá todos juntos. E a número dois, conte como você se tornou em um youtuber. Galera, a verdade é o seguinte. Eu comecei com um vídeo postado há mais de dois anos atrás. E eu nem imaginava que o meu canal ia chegar até essa quantidade de inscritos que tem, né? Essa quantidade de amigos, né? Porque aqui no canal a gente encontra amigos. Então, galera, essa transformação, né? A gente vai passando ao longo do tempo. Conforme a gente vai passando, a gente vai pegando mais experiência. E a gente vai se transformando, né? Com as nossas atitudes, né? E que as pessoas também gostam de ver um bom conteúdo. Conte como foi a sua experiência com a câmera. Bom, galera, eu... Há muitos anos atrás, Eu já trabalhei com filmagens de eventos, casamentos, esses tipos, né? E eu já trabalhava um pouco com câmera. Agora, você está transmitindo diretamente a sua imagem através do canal, né? Já é bem mais difícil, né? Porque você tem que... Tem que transformar o seu conteúdo de forma que as pessoas gostem, né? De forma que as pessoas venham a se sentir bem vendo o seu conteúdo, sendo útil. Qual é a sua visão sobre o seu país de origem, Brasil? E a diferença sobre ele em relação à plataforma? Qual é a minha visão sobre o meu país de origem, que é o Brasil? E a diferença sobre eles em relação à plataforma? Bom, aqui no... Não só no Brasil, como fora também outros países, Nós passamos aí por certas situações, né? E não é diferente de nenhum outro. Quando as pessoas se inscrevem no seu canal, compartilham, dão like. Alguns chegam, participam, depois não voltam mais. E não é diferente somente daqui do nosso país, para outros países também. E também acontece a mesma coisa, né? E... Qual a transformação que o YouTube fez em você? Quanto a pessoa? Né? Qual a transformação que o YouTube fez em mim? Quanto a pessoa? Olha... Aqui no canal, eu vou ser franco para vocês. Eu transmito aquilo que eu sou no meu dia a dia. Eu sou esse camarada aí que vocês conhecem, que vocês veem, dessa forma. E eu não sou diferente com a minha família, com meus amigos, aí fora eu não sou. O que vocês me veem aí no vídeo, é o meu dia a dia, que eu passo com meus amigos, com a minha família, né? Ele não mudou, né? A minha forma de ser, a minha forma de me comportar, não. Embora, muitas das vezes, tem pessoas que aqui no canal, aqui na câmera é uma coisa, mas fora dela é outra realidade bem diferente. Comigo, graças a Deus, não aconteceu isso. Eu continuo bem aí. E nada disso eu acho que influencia na minha vida particular, não. E nem aqui no canal. Que nota eu daria agora? Que nota eu daria agora para esse trabalho que eu venho realizando? Essa pergunta, ela é ainda, ela está agregada nessa resposta que eu acabei de dar. Eu daria para mim aí, quando comecei aí, uma nota, eu acho que um dois ou um três seria suficiente. E agora, depois desse tempo todo, mais de dois anos, na plataforma, eu daria aí um cinco. Um cinco, galera, porque a gente nunca aprende tudo. Ninguém nunca é o sabichão, entendeu? E a gente tem que ser também, tem que ser franco. A cada dia que passa, a gente vai aprendendo mais. E nem isso nos torna melhor do que as outras pessoas. então, a cada dia que a gente melhora o nosso conteúdo, a gente anima as pessoas, a gente traz uma palavra boa através do nosso trabalho, isso é muito gratificante. tecnologicamente falando, qual a minha evolução no YouTube? Tecnologicamente falando, qual a minha evolução no YouTube? Olha, tecnologicamente falando, eu sou muito simples, graças a Deus. Eu uso aquilo que eu tenho para fazer os meus vídeos, para gravar os meus conteúdos. Eu uso um telefone celular, até tenho computador, mas não é tão bom assim, a ponto de usá-lo para gravar vídeos. e eu acho mais incômodo. Já com o celular é muito mais prático, usa-se um aplicativo e você consegue fazer praticamente tudo o que você quer através do telefone. Claro que nem tudo se resume a um celular, né? Mas então é isso, galera. Agora eu vou responder aí as nossas perguntas aí do nosso amigo Daniel de Souza, poeta da realidade. ele veio aqui com a primeira pergunta. Qual foi o primeiro vídeo do seu canal? Galera, o primeiro vídeo do meu canal foi Motor Sequinho, que ele foi colocado lá no canal em 25 de abril de 2018. 2018, há dois anos atrás. E eu fiz esse vídeo, coloquei lá porque meu filho começou com o canal dele e naquela empolgação toda eu criei também este canal. E acabou que a internet não era muito boa, eu postei aquele vídeo, depois fiquei um bom tempo sem postar outro, mas depois a internet melhorou e aí eu comecei a postar novamente, né? É... um vídeo muito simples, teve poucas visualizações, poucos likes, mas pra tudo tem um começo. não é porque você começou com um vídeo e teve poucos likes que você vai desistir. Você não deve desistir de nada. Você começou? Vai até o final. Vai até o final. Pode vir as dificuldades, mas desistir não. Qual o pior momento da minha vida? O pior momento da minha vida, assim, eu vejo foi quando meu pai faleceu. Quando meu pai faleceu, né? Meu pai tinha 82 anos, ele faleceu e foi uma situação muito difícil pra mim, que no momento não tinha os meus irmãos perto pra me ajudarem. Era só eu, minha mãe e os meus amigos, como sempre. É por isso que eu falo, amigo, ó, fica guardado aqui no coração, porque mais vale um amigo perto, né? Então, é... vamos lá. Qual o melhor dia do ano? O melhor dia do ano pra mim todos os dias. Quando eu acordo de manhã cedo, que eu dou uma olhadinha pro céu, tô respirando, acordei bem, minha família está bem, minha parentela está bem, meus amigos estão bem, esse é o melhor dia do ano. Sabe por quê? Porque nós não podemos viver sozinho, nós temos que ter amigos, nós temos que ter a nossa família ao nosso lado, nós temos que dar o nosso exemplo também, né? qual arte você gosta mais? Bom, eu gosto de todo tipo de arte, mas tem aquelas artes que tocam mais ao seu interior. Às vezes, um simples rabisquinho lá, ele transmite algo pra você muito especial. eu gosto de todas. Onde você gostaria de estar agora? Bom, eu gostaria de estar em vários lugares, mas com a minha família, com a minha família, todas comigo. porque o que torna a minha vida feliz, né? O que me dá ânimo, que geralmente nos põe sempre pra frente, que nos dá um reforço, na maioria ou pra todos, com algumas exceções, claro, é a nossa família. qual o momento que eu estou mais feliz? Qual o momento que eu estou mais feliz? bom, mesmo com todas as dificuldades, eu não me sinto uma pessoa triste. Não me sinto. Todo momento, todos os dias, eu me sinto feliz. Acordo, eu me sinto feliz. É, a felicidade interior, né, que a gente tem, ela, ela não é algo simulável que você simula, mas é aquilo que você sente diretamente dentro do seu peito ali. Então, eu me sinto feliz todos os dias quando eu me levanto, que eu olho para o céu, que eu olho o mato verdinho e eu falo assim, nossa, mais um dia pra gente vencer. E por mais que sejam as dificuldades na vida de cada um, essas dificuldades, elas somente nos reforçam, nos dá ânimo pra gente não desistir e seguir mais em frente. Qual foi o melhor momento da minha vida? Olha, são muitos momentos maravilhosos, são todos eles com um valor sentimental e não dá pra medir assim, num grau de que qual o melhor no meu caso. momento, porque são momentos que só você sente. Por exemplo, quando o meu filho nasceu, foi um momento maravilhoso. quando eu fiz a minha casa, foi um momento maravilhoso. Quando eu me casei com a minha esposa, um momento maravilhoso. Então, foram momentos, são momentos maravilhosos, inesquecíveis, que nós passamos, guardamos e não há diretamente pra mim a que neste caso um é melhor que o outro. Pra mim, esses três momentos ou quatro são únicos, porque todos eles me trouxeram um grau de alegria muito grande. Você ajuda um amigo? Se eu ajudo um amigo. Olha, eu sempre gostei de ajudar vários amigos. quanto a ajudar aos amigos, sim, eu gosto de ajudar. Igual tem vários amigos aí que a gente ajuda, né, porque eu não tenho interesse de crescer sozinho. Eu não vejo interesse que adianta crescer sozinho. E os amigos? Amigos, não é só aquele que está com você à volta da sua mesa quando você tem grandes condições. Ajudar sempre, atrasar, nunca. Então, se você não pode ajudar, também não atrase. Pelo menos, para mim, é dessa forma. Galera, é o seguinte, vocês me desculpem aí se eu falei algo aí que magoou alguém. Talvez não foi da forma aí que deveria ser respondido todas essas perguntas. Eu sou leigo aí nesse negócio, então quero que vocês me perdoem por tudo aí pelas respostas que talvez não tenha sido de acordo com as perguntas. E eu vou deixar aí agora no vídeo os amigos que eu também desafio. Quero de antemão mandar um forte abraço aí para o meu amigo Ilha Gomes e Poesias. Um forte abraço aí para o meu amigo Daniel de Souza, poeta da realidade. E nós estamos juntos, Não esquece não, hein, galera? Ajudar aí ao nosso lema, seguir em frente, chegar todos juntos. E agora eu vou deixar no vídeo aí alguns amigos que eu também vou desafiar. Vocês estão pensando que eu passei esse desafio sozinho? De Porta Aberta, Gira Pig, Marcos Ensina, Nete Consultora, Carlos Roberto Rites, Casal Cristão Eliel e Paula, Rosana Val Oficial, Max do Voyage, Rosane Ferreira, Bruto 79, Canal Napoleão Cat, Canal Georgesca, Wendel do Uno Mille, Car Antigos, Sandra Marie Oficial, Eleomar Costa Cubos, Brincando com a Bia, MSM 038, Elton Caetano, Lúcio Videoplay, Viviane Resumindo a História e Edivânia Crochê Gordados. É isso aí, galera. Um forte abraço a todos vocês e até os próximos vídeos.